Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje é nossa aula de robótica educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Vejam só quantos materiais que nós temos aqui na nossa mesa, desde montagens com kits de robótica com EV3, com os bloquinhos de montar e vários outros elementos materiais que nós já vamos ver na sequência o que é. Mas o que será que é a nossa temática da nossa aula hoje? Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre os grandes inventores, finalizamos essa temática. E hoje nós vamos falar sobre autômatos, isso mesmo, e as leis da robótica, que é muito importante a gente entender também quais são essas leis e o que tem a ver os autômatos com a robótica. Mas para isso precisamos ver primeiro qual o significado. Por que eu trouxe essa temática? Justamente porque na aula passada nós falamos sobre autômatos, mas eu não expliquei, só dei uma deixa sobre o que seria autômatos. Fiz essa investigação com vocês. Então nós vamos ver o significado dessa palavra. Vejam aí comigo. Palavra de origem grega, significado, agindo por vontade própria, definição do dicionário, máquina que imita o movimento de um corpo animado, robô, máquina que com a aparência de uma pessoa ou animal imita os movimentos. Então vocês vão ver aqui no decorrer da aula, eu vou trazer vários exemplos de autômatos. Então existem desde aqueles que imitam, muitos são semelhantes a uma pessoa humana, então as características, por exemplo, de um boneco, que imitando as características de uma pessoa, como também de animais. E vocês vão ver que a maioria, a característica principal do autômatos é porque ele vai estar imitando, reproduzindo, executando movimentos, ou de um ser humano, ou de um animal, ou de um objeto. Vamos ver mais um pouquinho sobre autômatos. Apesar da ciência e da robótica terem surgido no século XX, a ideia de seres autômatos é muito antiga. Muitos contos e histórias foram criadas para retratar esses elementos. Então, muito antigamente já traziam esses aspectos, as pessoas queriam trazer esses movimentos para a realidade ali de uma forma mecânica. Então, com essa ideia de trazer, por exemplo, um elemento, um objeto, dar vida às maionetes. E vocês vão ver que os autômatos vêm nessa sequência de ideias. Mas, para isso, nós vamos ver esse vídeo, conhecer um pouquinho mais sobre essa origem, essa questão dos autômatos. Vamos ver o vídeo? Autômatos vem de automático, aquele que se movimenta automaticamente. O fascínio do homem em reproduzir a vida, reproduzir o movimento, ele é milenar. Quando você desenvolve o pensamento mecânico, você abre várias conexões na sua cabeça e você começa a usar isso em várias coisas que você nem percebe. Transformar um movimento mecânico e frio e sem ritmo, num movimento com ritmo, com poesia, com calor, um movimento quase humano, é uma coisa fantástica. Às vezes você tem, por exemplo, uma fonte de energia que ela tem um ritmo só, mas você precisa de quatro movimentos com ritmos diferentes. E aí você tem que descobrir como transformar essa energia constante em quatro ritmos. E isso aí é o quebra-cabeça, que é a magia da coisa. Vocês viram que legal as criações do Agnaldo? Bem interessante esse vídeo, né? E seguindo com a história sobre os autômatos. Nas civilizações mesopotâmicas surgiram os primeiros registros que deram origem à robótica. Com as terras férteis e a abundância de água, os seres humanos resolveram se estabelecer ali, entre os rios Tigres e Eufrates. Para vocês verem uma curiosidade, mesopotâmica, essa palavra, ela dá origem ao significado que é entre rios, isso mesmo. Então ali que surgiram as primeiras ideias da questão do robô, da robótica, da origem da palavra. Seguindo ali, vamos ver. Nessa época surgiram as primeiras lendas dos golems, criaturas de pedras ou metal, encantadas. Acreditavam-se que, quando se pronunciava a palavra mágica, esses seres criavam vidas. E essas lendas também retratavam os golems não só como seres de pedras ou metal, eles também eram feitos de lama, isso mesmo. Vamos ver um pouquinho mais da história dessas lendas. De acordo com a lenda de Talos, não era um ser humano, e sim um deus do sol, de Creta, na Grécia. Ele foi construído em bronze e possuía uma única veia partindo do seu pescoço e descendo até os seus tornozelos. E essa lenda grega dizia que Talos era o guardião da cidade de Creta. Talos protegia a ilha, dando voltas nela, três vezes por dia. Era um ser gigante e muitos acreditavam que podia voar. Quando qualquer navio inimigo se aproximava de certa forma, ele jogava essas pedras enormes e destruía todos os oponentes. Então vejam, mas o que será que tem a ver com os autômatos? Então a partir dessas lendas que as pessoas criaram, foram criando as primeiras ideias ali dos seres autômatos. Então essa pessoa, esse homem que ele tinha esse poder tanto de voar, mas também de andar, veio das lendas gregas. Continuando ali, acreditava-se que os primeiros registros de protótipos autômatos surgiram na Grécia, por volta de 300 anos antes de Cristo. Feito por Arquitas de Tarento, um filósofo, cientista, matemático e astrônomo grego. Então vejam ali, Arquitas de Tarento foi uma das pessoas principais responsáveis pela criação dos primeiros autômatos. Não como conhecemos hoje, mas vocês vão ver que ele foi uma pessoa fundamental para esse processo de criação. Continuando ali, ele criou, de certa forma, um sistema autônomo, capaz de movimento independente. Tinha uma estrutura dotada de asas do lado de fora e uma bexiga do animal do lado de dentro. Ele provou com sua obra que era possível criar máquinas que se movessem por conta própria, que é a ideia do autônomo. Então vejam ali a imagem do pássaro, era justamente isso, que ao se movimentar ali, o animal estaria voando. Vamos ver agora a continuação da história dos autômatos. Os primeiros seres automatizados do Japão surgiram do século XVII e XIX. Essas criações serviam para o entretenimento de hóspedes, a construção em uma mistura de madeira, cordas e engrenagens. Então vejam que aqui os autômatos já mudaram um pouquinho o formato. Então era muito utilizado, o material que era utilizado na época era madeira. E vejam, olha toda a estrutura por dentro daquele boneco que tinha roupas na parte superior, por fora, nas extremidades. E por dentro eram várias engrenagens, várias manivelas ali que davam essa questão do movimento do boneco. Vamos conhecer uma outra pessoa fundamental para a criação e evolução dos autômatos, Jacques Duvacons. Ele nasceu na França em 1709, inventor e artista. Revolucionou a concepção de autômatos, criando os primeiros que funcionarem com êxito. Como assim? Então ele foi uma pessoa que construiu os autômatos, como o tocador de flautas e o tocador de pandeiros. Isso mesmo. E o pato? Vamos ver ali na sequência. Como que era esse pato mecânico? Vejam ali. Essa invenção imitava os movimentos de um pato vivo, como beber, comer e digerir. Como assim digerir? As pessoas achavam que o pato tinha essa questão, que ele conseguia comer, conseguia fazer essa digestão e defecava. Mas não era bem assim. É que existiam vários compartimentos. E o Jacques Duvacons, ele colocava alguns materiais como comida mesmo ali na boca do pato. E esse compartimento ficava guardado ali com esses alimentos. E na parte superior ali, mais para baixo, na verdade, no final do pato, existia um outro compartimento, que ele colocava tinta, restos também de alimento. E que as pessoas achavam que ao executar ali o pato, esse pato mecânico, ele estava realizando a digestão. Mas na verdade não. Era um autômatos que tinham vários compartimentos que ao dar o estático para esse pato funcionar, ele estaria só fazendo esse movimento ali, fazendo de conta que estava realizando a digestão. Isso mesmo. Agora vamos ver ali na sequência. Após um tempo, o inventor foi convidado a trabalhar na área têxtil, como inspetor de produção de seda na França. Nesse período, as tecelagens francesas estavam perdendo terreno para a Inglaterra e a Escócia. Sendo assim, Jacques teve a brilhante ideia de automatizar o processo da tecelagem. Então a ideia era bem simples, porque antigamente a tecelagem era totalmente manual. E ele queria automatizar, trazer esse processo, facilitar esse processo, ficando ele mais fácil. E vamos ver ali. Pierre Jacques Dros, ele foi um relogeiro suíço que viveu em Paris, Londres e Genebra. Desenhou, construiu bonecos animados e autômatos como publicidade para sua empresa, que vendia relógios e pássaros mecânicos. E uma curiosidade, esse inventor dos autômatos, ele cobrava para as pessoas verem suas criações. Ou seja, não era toda a sociedade lá que vivia na época que conseguia ter acesso a esses autômatos, porque ele cobrava um valor até que alto para as pessoas poderem ver esses processos das suas invenções. E vejam só que interessante, os autômatos desse grande inventor, eles tinham uma característica diferente um pouquinho da que eu mostrei para vocês anteriormente. Por quê? Porque além de eles terem uma fisionomia muito parecida com os bonecos, com características muito perfeitas, eles não só reproduziam movimentos, mas também escreviam. Então eles faziam mais movimentos, a evolução dos autômatos. E vejam ali, nós temos algumas imagens representando os autômatos no Museu Suíço CIMA, Centro Internacional de Mecânica e Arte. Então vejam ali a reprodução de autômatos escrevendo. E para vocês verem como que funcionava e como que funciona na verdade esses autômatos, eu separei aqui um vídeo para vocês estarem observando. Vamos ver esse vídeo no detalhe? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? E para vocês verem como que funciona na verdade? os movimentos de se mexer, mas também da escrita. E agora nós vamos ver que com o decorrer dos anos, passar dos anos e dos séculos, os autômatos foram evoluindo. E nós vamos ver que existe uma possibilidade de construir com materiais simples. Na sua casa, você aí mesmo pode construir um autômito, isso mesmo. Como, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês algumas possibilidades de papelão. Mas já vamos ver. Antes, vamos conhecer um pouquinho sobre como que é essa produção desses autômitos no papelão. Autômitos de papelão são um tipo de escultura mecânica, feita de materiais simples que permitem que você dê vida à história, isso mesmo. Então, é só usar sua criatividade, usando, por exemplo, geralmente é interessante fazer um desenho, fazer um projetinho, porque na hora de colocar a mão na massa, é saber o passo a passo, qual o algoritmo que nós vamos utilizar. Como assim, algoritmo, professora? Pensamento computacional, o que tem a ver com autômitos? Tudo a ver. Porque o algoritmo nada mais é que são as regras, o passo a passo que vamos seguir. E para vocês construírem no autômito, vocês vão ver que é muito importante vocês terem as medidas exatas, porque às vezes um corte a mais ali no papelão que vocês irão realizar, por exemplo, fazer, não vai dar certo ali o movimento do meu autômito. Então, seguindo ali, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os autômitos em papelão. À medida que você os constrói, pode explorar elementos de máquinas simples, como canes, engrenagens sem dentes, alavancas e elos de maneira divertida. Percebam que aqui, eu vou tirar para vocês, só para vocês estarem observando no detalhe, que aqui eu tenho um came, isso mesmo, parecido com uma engrenagem. Só que qual é a diferença dessa engrenagem? Ela não possui dentes. Então, ela só é um formato circular aqui, que eu cortei, que realizei a colagem e isso é um came, isso mesmo. Continuando ali, agora eu vou mostrar para vocês uma produção que nós recebemos de um farol do saber. Isso mesmo, é o farol do saber inovação rocha pombo. Fica lá no portão da escola municipal Papa João XXIII, da professora Daniele Virginia de Oliveira. E olha só, ela construiu o seu autômito com os estudantes. Vejam só que interessante. Olha aqui, eu tenho uma lagarta que está tentando subir aqui nessa palmeira. E para vocês verem no detalhe, olha como que esse meu autômito, ele funciona. Ao gerar aqui, ó, um cabinho aqui embaixo, que eu já vou mostrar para vocês, a minha lagarta dá a impressão que ela está subindo. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui, que acho que caiu aqui a engrenagem. Meu came. Olha lá. Então, vejam só, olha só, ela utilizou folhas, fitas, né, para representar as folhas. Fitas que eu digo, na verdade, que são folhas recortadas, para dar esse volume aqui, nessa minha montagem. Percebam que a mágica está aqui no fundo, isso mesmo. Nós temos um palito de churrasco, na verdade, dois palitos, né, e com esses camis que eu mostrei agora há pouco para vocês. Olhem só. Esses camis, tem um que vai dar o movimento, que vai dar para cima e outro para a lateral, direcionando aqui a minha lagarta. Deixa eu colocar aqui para vocês, olha só. Novamente, esse movimento. Nós vamos ver também que existem outros autômitos aqui, outras montagens. Vejam ali, a criação dessa versão básica dos autômitos, permite que você comece rapidamente a criar novos mecanismos para dar movimento às suas ideias. Percebam que ali na imagem eu tenho a mesma ideia do autômito, que é os camis, um conectado ao outro, e eu tenho ali uma baleia. Só que para estar representando, como vocês já viram na imagem ali a baleia, eu trouxe para vocês essa caixa, que tem um robozinho, isso mesmo. Eu vou estar conectando aqui para vocês, porque eu acabei tirando, né, a gente coloca aqui, na verdade. Isso. Deixa eu conectar aqui do outro lado agora. Vejam que ao movimentar, opa, está saindo, movimentar aqui o meu palito de churrasco, eu estou dando movimento para a minha robozinha aqui, ó. Ela está se movimentando. E a mesma ideia que vocês estão vendo aí na imagem da baleia. Percebam que para esta construção eu utilizei uma caixa de sapato, que é de papelão, eu utilizei palitos de churrasco e o papelão que eu cortei de forma circular, que é a engrenagem, só que sem os dentes, ou seja, um came. E eu também utilizei aqui um papel que tem o desenho do meu robozinho, poderia ser qualquer outro desenho, certo? Então, eu vou deixar aqui do lado agora. E nós vamos ver também uma outra montagem, uma outra possibilidade, porque veja, eu já trouxe para vocês autômatos de papelão com papel. Eu utilizei tanto o pote aqui como papel para estar enfeitando o meu autômetro. E vou mostrar para vocês uma outra possibilidade, um autômetro feito na impressora 3D. Isso mesmo. Vamos ver no detalhe? Vejam só que legal essa montagem aqui de um autômetro. E ele foi feito, então, na impressora 3D. A professora Daniele, lá do farol Rocha Pombo, ela nos enviou, nos encaminhou esse autômetro que ela produziu lá com os estudantes. Então, vejam que existem várias engrenagens. Engrenagem, vocês vão lembrar de qual relação com a robótica. Dentro dos conceitos tecnológicos, isso mesmo. É um eixo dos conceitos tecnológicos. Então, nós temos aqui as engrenagens para facilitar esse movimento da minha tartaruga. Olha só que legal. E além das engrenagens, eu tenho uma manivela, que vocês já viram também, que é um componente que é muito utilizado nos kits de robótica, nas montagens dos kits de robótica. Isso mesmo. Então, com a manivela, eu dou um movimento para as minhas engrenagens. E a minha tartaruga está se movendo como se ela estivesse nadando no fundo do mar. Então, vejam aqui, ó. Vou virar aqui a minha tartaruga para vocês verem aqui a manivela, as engrenagens. E olha só. É um outro tipo, um outro exemplo de autômetro. Agora, eu vou mostrar para vocês, já mostrei, então, o autômetro feito com materiais alternativos, agora com a impressora 3D. E vou mostrar também aqui, olha só, com os bloquinhos de montagem. Isso mesmo. Perceba que eu utilizei várias peças. Vigas, conectores, elástico para montar aqui o meu bonequinho. Conectores, eixos, entre outras peças. E como é que funciona esse autômetro? Ele foi feito uma representação igual esse aqui, olha só, que é de madeira. Então, é uma representação de madeira e outra com os bloquinhos de montar. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona de madeira. Eu preciso aqui, ó, segurar as pontas aqui dessas peças de madeira. E fazer aqui, ó, um movimento bem rápido para o meu bonequinho, ele subir e pular aqui a cordinha. Vamos ver se eu consigo fazer? Olha só, ele travou aqui. Eu vou deixar aqui de lado para ver se eu consigo fazer com mais facilidade aqui esse de madeira. Vejam só, viu? Vocês viram o movimento? Então, esse é o movimento meu que eu fiz com as cordinhas, com o bloquinho, com as peças aqui de madeira. E essa aqui, com os bloquinhos de montar, é a representação daquele outro que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver, então? Então, aqui, ó, coloquei meu bonequinho em posição. Vou fazer de uma forma bem rápida para ele se movimentar. Vocês viram que ele pulou? Então, eu preciso deixar sempre ele de forma cruzada, aqui os elásticos, para ele funcionar. Novamente, vocês viram que ele executou o movimento. Isso mesmo. Então, vocês viram a possibilidade da construção do autômetro, desde materiais alternativos, também com os bloquinhos de montar, madeira e a lenha aqui, ó, com a impressora 3D. Agora, nós vamos ver, para finalizar essa parte da temática da nossa aula sobre os autômetros, a professora Maiara, ela montou um vídeo para vocês sobre a história dos autômetros. Um resumo, isso mesmo. Vamos ver, então, no detalhe esse vídeo e ver a história resumida em alguns minutinhos para vocês entenderem melhor como que os autômetros surgiram. Vamos conhecer alguns personagens importantes na história da robótica. Vamos fazer uma viagem no tempo. Você está preparado? Então, venha comigo! Nossa primeira parada será na Grécia. Vamos conhecer? Arquitas de Tarento foi um filósofo, cientista, matemático e astrônomo grego. Acredita-se que os primeiros registros de protótipos autômatos surgiram na Grécia, por volta de 300 anos antes de Cristo. Ele projetou e construiu o primeiro mecanismo voador artificial, um modelo em forma de pássaro, propulsionado provavelmente por um jato de vapor, que dizem realmente ter voado cerca de 200 metros. Vamos agora para a Itália, encontrar com o grande artista, Leonardo da Vinci. Ele foi um grande pintor, inventor, matemático, botânico, cientista, músico e poeta. Ufa! Quantas características especiais deste personagem! Ele criou o cavaleiro mecânico, fez um desenho deste autômato humanoide, ou seja, com características dos seres humanos, construída na prática com pesos, engrenagens e polias. A armadura simulava um cavaleiro capaz de sentar, andar, mover a cabeça e até levantar o próprio visor. Chegamos na França, e aqui encontramos a história de Jacques de Vacanson. Ele revolucionou a concepção de autômatos, criando os primeiros a funcionarem com êxito. Observando a natureza e os animais, especialmente os patos, ele conseguiu desenvolver um modelo do animal, um modelo de um pato mecânico, que imitava o movimento do pato animal, como beber, comer e até realizar a digestão dos alimentos. A história da robótica não acaba aqui. Temos muito ainda a conhecer. Até uma próxima viagem. Tchau, tchau! Vocês viram que legal esse vídeo? Mas eu também não poderia deixar de mostrar algumas criações dos nossos estudantes e crianças da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Isso mesmo! Você sabia que os nossos estudantes, eles já criaram e desenvolveram vários autômatos? Isso mesmo! Mas o farol de saber e inovação, Clarice Lispector, é um exemplo disso. Da Escola Municipal Sem Professor Nair de Macedo, da professora Ellen Joai, ela foi responsável por conduzir todo esse projeto dos autômatos. Então, vamos ver nesse vídeo algumas produções dos nossos curitibinhas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um tear em especial iria não só revolucionar o mundo dos tecelões, mas pôr em movimento a revolução tecnológica de hoje, o tear de jacquart. Um francês, Joseph Marie Jacquard, inventou seu tear em 1801 para fazer tecidos estampados da moda. O mais engenhoso era que as estampas podiam ser tecidas automaticamente. Uma estampa era feita ao se passar a trama, uma linha colorida que passa pelo tear por um espaço entre os fios esticados que correm da frente para trás do tear. A estampa que surge vai depender se a trama passará por cima ou por baixo dos fios. Para isso ser possível, alguns fios são levantados e outros ficam no lugar. Vim ao moinho para a Dyson Maxfield para saber mais de uma tecelã chamada Sarah Lys. Como o tear sabe quais fios levantar e quais deixar no lugar e em qual ordem? Tudo é controlado pelo jacar, ali em cima. E os cartões dizem quais levantar e quais deixar. Há muitos cartões, centenas, com milhares de buracos, mas não vejo daqui como funciona. Pode dar mais detalhes? Tenho um modelo para mostrar. Se quiser vir, dá uma olhada. Vamos ver isso, por favor. Tudo depende desses cartões aqui, que são trazidos até as gulhas carregadas. Posso tocá-las? Pode sim. São muito afiadas, aí estão elas. Entram nos buracos e eles são levados a esses ganchos. Então, esses ganchos controlam os fios lá embaixo. Se tiver um buraco no cartão, a agulha passa por ele e o gancho fica, sobre o mastro que se ergue. Assim, se há um buraco, o fio vai ser erguido. E se não há, o gancho é empurrado do mastro e o fio fica para baixo. Seu tecer verá fios diferentes sendo erguidos. A cada vez. Incrível! Então, estes cartões são o código para a estampa do tecido. Isso mesmo! Parece ser muito pioneiro mesmo. E era mesmo. Não só controlava o jacar, como depois levou o primeiro programa de computador. Então, o mesmo princípio de código binário do tear de jacar, buracos e vazios e um cartão, foram depois aplicados na programação dos primeiros computadores. Podemos dizer que o mundo moderno da tecnologia de informação começou aqui, com o tear de jacar. Bem interessante esse vídeo, mas a pergunta é que fica. Mas, afinal, o que será? Qual é a relação do tear com a robótica? Não tem nada a ver, professora Júlia? Tem tudo a ver, gente. Vamos ver, então? Qual é essa relação? Os cartões com furos foram uma forma de programação. Eles seguiam uma sequência de algoritmos. Então, já vimos várias linguagens de programação, por blocos, por códigos e por cartões. Isso mesmo! Como que eram feitas essas formas de programação? Existem os códigos binários. Zero e um. Isso mesmo. E os tears, eles seguiam essa lógica. Que, ao furar, eles estavam executando esse comando de código binário. Zero era quando o tear não furava e um quando furava. Logo, quando eles estavam fazendo essa sequência, seguindo essa sequência de algoritmos, essa regra, esse passo a passo, eles estavam, então, executando o código binário. O início ali da programação. Seguindo ali, a máquina analítica, também conhecida como engenho analítico, foi a proposta pelo pioneiro da ciência da computação, Charles Babbage. Posteriormente, esse invento foi construído graças ao algoritmo descoberto por Ada Lovelace. Então, Charles Babbage, ele foi o pioneiro, ele que fez todo esse projeto, essa proposta. Só que ele não tinha dinheiro para financiar o projeto. Como que ele conseguiu fazer todo esse processo? Ele, então, ele frequentava diversas bailes e festas, que a alta burguesia também frequentava. Em nenhuma dessas festas, ele encontrou a Ada Lovelace. E ele apresentou o projeto para a Ada Lovelace, isso mesmo. E ela, então, produziu a máquina analítica e a programação. Ela foi a primeira programadora de fato. Vamos conhecer um pouquinho da história da Ada Lovelace? Ada Lovelace foi uma matemática, escritora inglesa, e é reconhecida por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica. E uma curiosidade, Ada Lovelace é filha de Lord Byron. Lord Byron, vocês vão aprender um pouquinho mais para frente, nas escolas literárias, na literatura, que Lord Byron foi um grande escritor do romantismo, que é uma escola literária muito importante. Então, veja como o mundo é pequeno. Ela, depois, ao nascer, foi a primeira programadora, também uma grande pessoa que inventou e fez parte da história. Continuando ali, veja ali, a máquina analítica e os cartões perfurados. Veja como que eram os cartões, essa sequência desse algoritmo, utilizando a questão dos códigos binários. Bem interessante. E olha o tamanho da máquina analítica. Vamos ver ali. Por volta de 1834, foi então criada a máquina analítica. Funcionava com base nas instruções de cartões perfurados. E era movida a vapor. O robô possuía ainda uma unidade central de processamento e memórias expansível, separados um do outro. Babá, de lindão, ele nunca teve a oportunidade de construir, mas graças à Adalovilência, ela fez todo o processo da construção e do financiamento do projeto. Agora nós vamos ver que a palavra robô, ela existe, será há quanto tempo? Será que ela faz tempo que ela foi criada? Será que é recentemente? Agora no século XXI? Vamos ver? A origem da palavra robô. A palavra robô surgiu em 1920, inventada por Joseph Kappi. A sua origem vem do tcheco, robota, que significa trabalho forçado. Esperava-se que os robôs fizessem todo o trabalho que o seu humano não quisesse realizar. Como, por exemplo, hoje nós podemos ver a robótica inserida no nosso dia a dia. Por exemplo, um robô aspirador. Nós temos mecanismo de inteligência artificial que você consegue programar ele para, por exemplo, ligar as luzes, ligar uma música, trocar de música. Então, todos esses serviços, mas não só esses na nossa casa, mas também na indústria. E trocando o ser humano por robô. Mas a palavra ficou conhecida graças a Karel Kappi, em 1921, em uma peça de teatro produzida por ele. Na peça, o cientista maluco criava robôs escravos que deveriam ser totalmente obedientes. Que chato, né? Bem complicada a primeira ideia dessa origem da robótica. Mas quem popularizou a robótica, de fato, foi o Isaac Asimov. Tanto que essa obra dele, que é Eu, Robô, tornou-se até um filme, isso mesmo. Do livro Eu, Robô, autor Isaac Asimov, de 1950. Um filme muito conhecido. Então, a partir desse livro, foram criadas as leis da robótica. Isso mesmo. Vamos conhecer essas leis? As três leis da robótica. Número 1. Um robô não pode ferir um humano ou permitir que o humano sofra algum mal. Regra número 2. Os robôs devem obedecer as ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Regra número 3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Bem interessante essas leis, né? E a robótica, ela é uma prática interdisciplinar que mescla eletrônica, mecânica, computação e informação. E vocês estão vendo que nas nossas aulas, ela também está dentro de todos os componentes curriculares, permitindo que vocês aprendam de uma forma mais dinâmica, por exemplo, em geografia, matemática e arte. Trazendo esses conceitos tecnológicos, esses componentes, para as outras áreas. Vamos ver ali. De acordo com os diversos cientistas, um robô é uma máquina autônoma, capaz de desentir o ambiente, realizar computações para tomar decisões e executar ações no mundo real. Então, eu trouxe aqui para vocês essa animação. Nós temos aqui a representação, que o ser humano é muito parecido com o robô. Por quê? O ser humano tem os cinco sentidos, certo? O robô tem os sensores, isso nessa representação. Então, o ser humano, ao sentir, ao perceber algo, ele vai estar pensando. No caso do robô, ele recebe ali a programação, ou seja, ele vai pensar, tá? Eu tenho o meu sensor de toque, recebi ali a programação, os meus códigos do bloco, e eu vou, o ser humano, com os cinco sentidos, pensando, ele vai agir. Ou seja, ele vai caminhar. No caso do robô, com a sua programação, ele também vai estar executando aquele movimento de se deslocar, de se movimentar. Então, percebam que o robô, ele não tem os cinco sentidos, mas eles têm os sensores, esses que são diversos. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer que sensores que são esses, sensores e atuadores. Isso mesmo. Na sequência ali, vejam a classificação dos robôs. Então, vejam que os robôs, eles foram evoluindo no decorrer ali dos passados anos. Eles eram muito robustos e hoje existem robôs que são muito parecidos com humanos. Logo, de acordo com a sua especificidade, para que ele é, a ideia de qual é a execução dele, para que ele foi produzido. Vamos ver ali. Nós temos os robôs fixos. Isso mesmo. Normalmente, são montados com uma base fixa, na qual que ele serve de sustentação física e de referência de movimentos. É mais usado em aplicações industriais. E eu trouxe aqui para vocês exatamente essa representação da imagem, que é de um robô, de um braço robótico, representando essa questão das indústrias. Olha só, observem. Eu tenho esse robô, que vocês já viram nas nossas aulas, que ao clicar, dá o play nele, né? Não vou dar a fazer isso agora. Mas, que ele está se deslocando tanto com o braço do lado direito, ele vai pegar uma peça, para o outro lado também. Se vocês relembrarem nas nossas aulas, eu já mostrei isso aqui, essa execução do braço robótico. Também existem os robôs móveis. Observem ali comigo na tela. Possuem a capacidade de se mover em seus ambientes. E não estão em diversos lugares. Na indústria, em instalações militares, em ambientes de segurança, em produtos de consumo. Seja para entretenimento ou para realizar alguns trabalhos, como limpeza ou corte de grama, entre outras funções. Vejam só. Então, como já citei de exemplo para vocês, o robô aspirador, que está na nossa casa, em algumas casas. O robô de inteligência artificial, que se comunica com todos os elementos, se vocês programarem na casa. Por exemplo, a questão de luz, do som, certo? Então, é uma produção, uma programação dessa robótica, que ela consegue estar no nosso cotidiano. Mais simples. E existem os robôs humanoides. Isso mesmo. Chamados também de androide, por seu aspecto humano. Anda sobre duas pernas. Possui dois braços. E tem dois sistemas de captação de imagem na parte frontal, na cabeça. E você se lembra na aula de Olimpíadas? Que nós fizemos referência a esse robô humanoide? Isso mesmo. Ele foi um grande facilitador nas Olimpíadas de Tóquio, justamente porque estamos vivendo em uma pandemia. E o número de voluntários foi reduzido. Então, eles fizeram... Ah, o Japão fez a construção, esse projeto desse robô humanoide, para facilitar esse contato com os atletas. Bem interessante, né? E agora, nós vamos ver que, entre os robôs móveis, existe uma subdivisão. Os aquáticos, os aéreos e os terrestres. Então, exemplos são os robôs aquáticos. O Rio de Janeiro até recebeu uma exposição só desses robôs. E veja só que é interessante. Muitos robôs, eles facilitam não só a questão, por exemplo, no mar, mas também, por exemplo, em aquários. Agora, nós vamos ver ali, robôs aéreos. Vocês já viram na nossa aula esses robôs aéreos? Os drones, isso mesmo. Na nossa aula da aviação, eu comentei e conversei um pouquinho com vocês, falando sobre essa questão dos drones. O uso dos drones. Que hoje em dia, existe até um avanço dos drones, não só para filmagens, imagens, fotos aéreas. Mas também para transportar objetos, isso mesmo, uma evolução da tecnologia dos robôs aéreos. Além disso, existem os robôs terrestres. Um exemplo é, são os kits de robótica que nós realizamos as montagens, os carrinhos, para executar em tantos comandos para a área de educação, mas também podemos programar para outras questões ligadas ali na sociedade. E agora, eu vou fazer um grande convite para vocês. Finalizamos a nossa temática sobre os autômatos e as leis da robótica. E eu faço um convite, caso você tenha um registro de uma produção, por exemplo, de um autômato, nos envie por e-mail, isso mesmo. Faço esse convite para vocês nos encaminharem, ou a foto, um vídeo, desse registro do desenho de vocês, ou até dessa produção, e ficaremos muito felizes em receber essa produção de vocês. O nosso e-mail é robótica.coritiba.pr.gov.br Ficarei esperando, então, esse retorno dessas produções que vocês estão fazendo aí em casa ou na escola com a sua professora. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau! Amo Curitiba Eu amo Curitiba Eu amo Curitiba Tchau, tchau.